É maravilhoso, ele olha se aquilo que sai de dentro dele te alcança, é uma coisa que não dá pra contar, não existe igual, não pode, então não pode comparar a nada, a nada, nada, nada. Mas Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é obrigado, Jesus, eu não mereço isso, Jesus, eu não mereço, Jesus, mas ele é muito bom, ele pega a menorzinha, ele não vale nada, ele se abraça, é muito mais velho, peça pra ele te abraçar, peça, peça, mas quem me vê, ele abraça, você pediu, você pediu, eu pedi, eu pedi, eu pedi bem baixinho, eu pedi que era Jesus, ele me abraça, eu tô tão sozinha, ele me abraça, ele me abraça, ele me ligou, ele ligou, ele ligou, ele ligou, ele não vai embora depressa não, ele abraça, tica, tica comigo, tica comigo, não posso falar, porque não dá, é além do que se pode imaginar, é além mesmo, é além, é além do céu azul, ele tá sobre tudo, e ele é tão bondoso, que se incomoda, uma pobrezinha qualquer, se incomoda, ele vem e abraça, e socorre, quando ela tá aflitinha, ele vem e socorre, porque ele sente o que a gente sente, só ele pode, o resto é resto, é resto, só Jesus é tudo, ele vai dentro da gente, ele vai dentro da gente, e vem e abraça, e socorre, e socorre, nada.